Olá, vou estar mostrando aqui para você hoje uma brumélia, ela é pequena, muito bonita aí, quem cultiva a brumélia nas coleções sempre tem essa pequenina, essa daqui eu ganhei de presente uma, depois ela acabou crescendo aqui, muito bonita, o nome dela é Tilânsia aerantus, nomes populares, cravo do ar, brumélia do mato, cravo do mato, muito bonita essa brumélia, na minha opinião eu acho uma das brumélias pequenininha, muito bonita aí, ela é epífita, do gênero Tilânsia e da família das brumélia, na natureza ela encontra-se nos bosques, nas matas e nas montanhas da Argentina, Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, é uma planta epífita aí, muito fácil de cultivar ela, não exige muito cuidado, né, na natureza aí ela se encontra nas árvores, ela gosta mais é de árvores, né, debaixo das árvores e é quando ela floresce, é essa fofura aí, né, que a gente se encanta pela beleza delas, eu tenho mais de outras espécies aí de brumélia do mato pequenininha, mas é de outra cor e no momento só tá florida essa, a floração não dura aí muitos dias também, eu dei um zoom aqui pra tá mostrando um pouquinho, né, porque ela é bem pequenininha, então deu um zoom, olha que belezinha a cor dela, é maravilhosa, de uma azul assim, ó, olha que belezinha, né, as brumélias assim são muito especiais, né, as folhas delas são assim pequenininhas, não é, não tem diferente, não é grande, é miudinha, aqui também tem essa daqui que é da mesma, olha que fofura ela, gente, elas não crescem muito, elas viram tolceirinha assim, ó, aqui tem mudinha, como as demais brumélias que eu tenho, quando acaba a floração elas vai morrendo, a gente nem percebe, solta os filhotinhos, não é uma planta exigente aqui no meu quintal, rego quando eu estou molhando aí as minhas plantas, as minhas orquídeas, né, quem vem no canal sabe, eu tenho muitas espécies de plantas, né, trepadeiras, outras espécies, brumélias, orquídeas, eu cultivo cacto, suculenta, então, eu gosto de todo tipo de planta, então eu não fico molhando uma só, quando eu jogo água, eu jogo em tudo, tem algumas outras espécies aqui também, essa daqui é uma crava do mato, né, a brumélia, mas ela é mais clara, no momento também está sem flor, cultivo também, aqui também esse barba de velho, que é tilânzeus neóide, muito bonito aí também, eu gosto dele porque quando a gente molha a umidade dele fica mais verde, né, agora está, acabei de regar, mas como está seco aqui, ó, já ficou cinza, então o ar está muito, não está muito bom o ar aqui no meio ambiente, né, agora nós estamos no inverno, o inverno é muito vento e muito seco, então não fica o tempo todo, eu tenho que de vez em quando jogar uma água porque o ar é muito seco. Hoje mesmo eu ia estar mostrando essa belezinha mesmo, que era essa brumelinha, olha, eu vou dar um zoom aqui, ela é pequenininha mesmo, a atração dela, olha que belezinha, muito bonita, olha como ela forma a torceirinha, aqui na minha casa ela demorou de formar a torceirinha, mas todo ano ela me floresce. Sou muito aí feliz com essas brumelhas, eu sou apaixonada por brumelhas, olha, também tem outra espécie aqui. Tenho várias pelo quintal, né, mas eu estou mostrando a que está aqui no momento porque a que está aqui perto dela, olha, essa aqui também é uma brumelha, essa aqui eu fiz uma troquinha com a amiga que nós compramos na exposição de orquídea, mas ela ainda não me floresceu, era uma só, ela encheu assim, ó, está uma torceirinha linda aqui, aqui também é uma brumelha muito bonita também, está assim, se for no momento, essa daqui também é outra brumelha, majestosa e maravilhosa, inclusive é plantada aqui nesse pedaço de madeira de eucalipto, foi muito bem, essa aqui faz muitos anos que está aqui, sempre floresce também, tem essa bilberge aqui também, ela abre também, a floração é pouco tempo, ó, essa aqui vai abrir acho que amanhã, ali também tem outra, olha que cor linda, também ganhei de uma amiga, sou apaixonada aí pelas brumelhas, né, todas, olha aquela ali também, que beleza, espero que você aí que assistiu o vídeo tenha gostado, tá bom, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva aí no canal se não for inscrito, e compartilhe o vídeo aí se gostou, tá bom, muito obrigado aí pela sua presença, e que Deus o abençoe. finalizando aqui, mostrando a minha, meu mimo do dia. E aí 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 E aí